O 25 de abril, o dia de salvo são, as nossas forças armadas, as nossas forças armadas libertaram a nação. Amigo, vem, amigo, não te deixes nem janal, vem para o grupo da canção, cantar a nossa canção, é aqui o teu lugar. É aqui o teu lugar, e do povo que trabalha, não faças a viaça, vem cantar esta canção, reforça a nossa muralha. Amigo, vem, amigo, não faças a viaça, vem cantar esta canção, é aqui o teu lugar. Amigo, vem, amigo, não faças a viaça. Amigo, vem, amigo, não faças a viaça, vem cantar esta canção, é aqui o teu lugar. Amigo, vem, amigo, não faças a viaça, vem cantar esta canção, é aqui o teu lugar. Amigo, vem, amigo, não faças a viaça, vem cantar esta canção, é aqui o teu lugar. Amigo, vem, amigo, não faças a viaça, vem cantar esta canção, é aqui o teu lugar. Amigo, vem, amigo, não faças a viaça, vem cantar esta canção, é aqui o teu lugar. Amigo, vem, amigo, não faças a viaça, vem cantar esta canção, é aqui o teu lugar. Amigo, vem, amigo, não faças a viaça, vem cantar esta canção, é aqui o teu lugar. Uma noite que eu fui ouvir, era o meu monte a cair, nunca mais um pouco esquecer. Lá na solidão do campo, lá na solidão do campo, pensando na minha amada. Sem feira, sem feira, linda sem feira, eu rei-te, eu rei-te casar contigo. Lá nos campos, sempre os campos, lá nos campos, sempre os campos, a calma, sem fã no trigo. A calma, e a calma, sem fã no trigo, pela fome, e pela força do calor. Sem feira, sem feira, linda sem feira, sem feira, sem feira, linda sem feira. Se for, se for, salvo em pé, vai-te, vai-te cabeça erguida. Lá em pé, lá encontrarás amigos, lá encontrarás amigos que curtirão a vida. Sem feira, sem feira, sem feira, sem feira, sem feira, eu rei-te, eu rei-te casar contigo. Lá nos campos, lá nos campos, sempre os campos, lá nos campos, sempre os campos, a calma, sem fã no trigo. Lá nos campos, lá nos campos, lá nos campos, lá nos campos, a calma, sem fã no trigo. o meu amor. Terra de fraternidade, o povo é que mais ordena dentro de ti, ó cidade. Dentro de ti, ó cidade, o povo é que mais ordena terra de fraternidade, grã-dula e lamorena. Em cada esquina ou amigo, em cada rosto de igualdade, grã-dula e lamorena, terra de fraternidade. Terra de fraternidade, em grã-dula, vila-morena, em cada rosto de igualdade, o povo é que mais ordena. A sombra de uma sinheira que já não sabia de onde jurei ter por companheira grã-dula a tua vontade. Grã-dula a tua vontade. Grã-dula a tua vontade. Grã-dula a tua vontade. Jurei ter por companheira e a sombra de uma sinheira que já não sabia de onde a tua vontade. Aplausos. 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 Obrigada.